A gente está de volta ao vivo para toda a nossa região e em Presidente Prudente, bandidos furtaram duas lojas na área central da cidade. Eles são tão ousados que eles quebraram uma parede para ter acesso a uma joalheria. Os bandidos quebraram o vitrô para entrar no estabelecimento. Eles invadiram o escritório e arrombaram o cofre. Dentro, havia cerca de 5 mil reais em dinheiro, mais uma quantia em dólares. Mas o alvo dos criminosos estava na joalheria, que fica bem ao lado. Os bandidos fizeram este buraco na parede por onde tiveram acesso. Na joalheria, reviraram tudo e levaram diversos produtos. O dono ainda calcula os prejuízos. O que chama a atenção nesse caso é a audácia dos criminosos. As duas lojas que foram furtadas ficam aqui, olha só, bem próximas ao Calçadão e também à Praça 9 de Julho, a 100 metros de onde eu estou, a uma base da polícia. Os bandidos agiram em plena luz do dia e conseguiram desarmar os alarmes. Segundo o registro da polícia, tudo aconteceu durante a tarde desse feriado, em que o movimento no centro é menor. Eles ainda levaram o carro que estava na loja de rações. As imagens das câmeras de segurança de uma lotérica que fica bem em frente devem ajudar nas investigações.